40 quilômetros por hora As árvores, essas árvores bonitas Teolândia Bom galera, estão passando por Teolândia Atenção, rodar e dança 40 quilômetros por hora Atenção, rodar e dança 40 quilômetros por hora Atenção, rodar e dança 40 quilômetros por hora 40 quilômetros por hora 40 quilômetros por hora 40 quilômetros por hora Olha só para começar a clareira dele. Feliz em pézinho. Tomar para o lado do caminhopismo. No caminho a deixou ele matar, não para nada. Não é que o cara é para fazer isso. Já é rápido. Não dá ruim, viu? Vou voltar aqui no outro. Não dá ruim. Não dá ruim, não dá ruim. Não dá ruim. Não dá ruim. Aqui é pouco a gente volta, galera A gente volta, galera